Música Taxistas de Porto Alegre realizaram nesta tarde uma manifestação contra o aplicativo Uber. Às duas horas da tarde um grupo de taxistas se reuniu na avenida Borges de Medeiros para sair encaminhada ao ginásio Gigantinho. A categoria pretende derrubar ou ao menos alterar o projeto de lei que regulamenta o Uber e o aplicativo Will Go. Na audiência, 10 pessoas contra e 10 a favor poderão comentar sobre a proposta do executivo. 5 mil pessoas podem acompanhar o evento.